Com 24 anos e uma filha para criar, Maria Luísa trocou o emprego que tinha por uma nova oportunidade, com mais benefícios no começo de junho. Eu estava buscando porque a gente sempre tem que buscar a melhoria, né? E a questão dos benefícios também que a empresa que eu estou hoje garante para mim, é bem melhor para mim e para a minha família também. O segundo trimestre de 2024 foi positivo para quem estava buscando emprego. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa de pessoas desempregadas chegou ao menor nível em 10 anos. Em abril, maio e junho deste ano, a taxa de desempregados no Brasil ficou em 6,9%, um ponto percentual a menos que no primeiro trimestre de 2024. Quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado, a taxa de desocupados caiu ainda mais, 1,1 ponto percentual. É o menor índice desde junho de 2014. Do outro lado, o número de pessoas ocupadas bateu recorde da série histórica iniciada em 2012. Chegou a 101 milhões e 800 mil pessoas. O crescimento do número de trabalhadores foi verificado em diversas atividades, sejam elas atividades onde o rendimento do trabalhador é maior, como também naquelas de menor rendimento. Tivemos expansão no comércio, nos serviços de tecnologia da informação e comunicação, a educação básica no setor público e também serviços prestados às famílias. Então, uma disseminação bastante importante das melhorias dos contingentes do mercado de trabalho. A PNAD Contínua também registrou outros recordes, como o número de pessoas com carteira assinada na iniciativa privada, o que alcançou 38 milhões e 380 mil pessoas. Outro recorde é no número de pessoas que têm um emprego, mas não têm carteira assinada. Essas somam quase 13 milhões e 800 mil pessoas. O rendimento médio do trabalhador também cresceu e alcançou 3.214 reais. A gente sabe que esse crescimento está associado à melhora de atividade da economia e se isso se confirmar no segundo semestre, muitas dessas pessoas vão ter seu posto de trabalho transformado num posto de trabalho de mais longa duração. O resultado do crescimento da ocupação é decorrência de todos os anúncios de investimento que ocorreram no final do ano passado, do começo deste e que já estão começando a ocorrer no nosso país, gerando não só perspectivas positivas, mas bolas, anúncios no mercado de trabalho. Em uma rede social, o presidente Lula disse que o trabalho continua dando resultado, gerando mais empregos para os brasileiros. E aí